Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, aqui no liquidificador eu vou colocar... Uma banana, vou colocar aqui uma colher de pasta de amizuim. Aqui gente, eu vou colocar 4 colheres de sopa de aveia, eu deixei essa aveia de molho por uns 20 minutinhos, tá? Vou colocar aqui também 100 ml de água fritada. Vou colocar 2 colheres de sopa de cacau em pó. Aí eu vou levar isso aqui tudo para bater, daqui a pouco eu volto. Pronto gente, ó. Cafecinha da manhã. Delicioso. Agora eu vou enfeitar aqui só por cima. Se você não tiver, gente, a pasta de amendoim, vocês podem estar colocando amendoim também, tá? Um pouquinho de óleo de coco. O que vocês quiserem. Menos açúcar. Pode estar usando a tâmara também, para dar um pouquinho de açúcar, né? Eu acho que sim. Esse aqui é um pouquinho de granola que eu estou colocando aqui só para poder enfeitar. Tá bom? Tá bom? Agora, gente, é só comer. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.